Fala Refrigerista, estamos aqui num cliente, eu vou mostrar um pouquinho das boas práticas que foram que a gente conversou no último programa do Fala Refrigerista. Antes de começar o vídeo, clica em curtir, comenta, se inscreve no canal, dá essa moralzinha com a gente aí. Vamos pro vídeo. A gente tem aqui alguns equipamentos de ACJ, o cliente relatou que este equipamento, ele não tá climatizando. E aí eu cheguei aqui, já tem até uma válvula de serviço instalada, a tela já tá até puxada ali. A empresa sempre vinha fazer a carga de gás adicional, mas constantemente esse equipamento perdia rendimento. Em caso, eu vou levar pra oficina, fazer a pressurização, sanar o vazamento e aí entra sim uma carga nova de fluido. Essa é a dica, eu poderia muito bem fazer a carga de gás, sanar o problema do cliente, mas posteriormente esse mesmo equipamento veria dar problema. Então a gente tem que realmente ter a consciência que esse fluido que tá vazando, ele tá indo pro meio ambiente. E também, a questão periódica que você tem que fazer no cliente, cara, isso aí te mostra que você não é um profissional capacitado. O cara sempre vai falar, o cara mesmo falou, ele sempre vem dar uma cardinha de gás. Ele já deixou o cara já com o nome de cardinha de gás. Acompanha aí pra mais dicas desses bizus aí de campo. Fechou? Um abraço.